No último vídeo aqui do canal, o último que eu postei, eu falei da voz autoritária dentro da cabeça da gente. Pois é, a gente tem. Todo mundo tem uma voz autoritária dentro da cabeça dizendo pra nós o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, o que não tem, igual o pai daqueles bem bravos. Só que essa, infelizmente, não é a única voz dentro da nossa cabeça, não. A gente tem várias outras. Presta atenção se não tem a voz do mimimi, a voz da vítima que fala ó vida, ó azar e tantas outras vozes. Pois é, não pense você que você é esquizofrênico não ouvindo vozes, porque a condição humana é essa. A condição humana é a condição do desequilíbrio mental mesmo. Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade E eu falei isso assim, meio no tom de brincadeira, viu gente? Não estou chamando ninguém de desequilibrado mental, não. Só estou dizendo que essa é a condição humana. A nossa mente, cabeção, funciona assim pra todo mundo. Todas as vozes que a gente ouve quando é criancinha, Que são vozes externas, aos poucos, vão parar dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque a criança acredita em absolutamente tudo o que o adulto mostra pra ela. Ela não tem opção. Como eu falei no vídeo anterior, nós somos esses seres de outro planeta, do mundo espiritual, que cai aqui. E a gente confia plenamente nos adultos, dizendo pra gente o que a gente tem que fazer aqui. Como é que é viver nesse planeta. Então, essas vozes começam a fazer parte de nós quando a gente ainda é criança. Entre idade de 5, 7 anos, elas saem de fora dos adultos e entram em nós. E esse mecanismo tem um nome. Esse é o mecanismo de criação das formas pensamento. Desse tipo bem forte. Que tem uma autora norte-americana chamada Carolyn Mace, Que diz, que dá um nome pra essas formas pensamento. Ela o chama, chama essas formas pensamento, de arquétipos internos negativos. E hoje eu quero falar especialmente sobre um destes arquétipos, que é o arquétipo da vítima. Quando eu era criança, eu já compartilhei isso com vocês várias vezes, Eu venho de uma família pobre, onde o meu pai era mecânico e a minha mãe era dona de casa. E a oficina mecânica do meu pai era no quintal de casa. E a gente morava todo mundo numa casinha pequena de um quarto só. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, gato, cachorro, papagaio, tartaruga. Tudo isso. E num quartinho dos fundos morava a minha avó. Quando eu era menor ainda, morava a mãe dela também. Então, era esse monte de gente num quintal, onde também acontecia uma oficina mecânica cheia de carros. E alguns mecânicos trabalhando e o rádio ligado numa altura alta. Tenha ideia. E a minha mãe passava os seus dias entre a cozinha e o tanque reclamando da vida. Que a vida era difícil, que ela era a única que limpava aquela casa, etc, etc. E a voz do lado de fora, da reclamação, lentamente entrou na minha cabeça. E por que eu estou te contando isso? Para você perceber que isso aconteceu com você também. Porque todo mundo tem na vida, ou viu alguma vez, alguém do lado de fora reclamando. Quando a gente era pequeno. E aí, o nosso cabeção aprende a reclamar. E essa reclamação, como ela é muito... Como ela acontece, como a gente é muito pequeno. Quando a gente é pequeno, ela vai ficando cada vez mais forte. O modo como ela fica forte é assim. Aquela mensagem, aquele pensamento surge na nossa cabeça. Porque a mente só faz isso, ela surge um pensamento. E aqui acontece uma emoção, simultaneamente. Então, pensamento, reclamação, emoção. Ó vida, ó azar. Eu sou uma vítima das circunstâncias, coitadinho de mim. Então, essas duas informações se juntam e formam uma coisa chamada forma-pensamento. Que é algo meio vivo dentro de nós. Como isso acontece quando a gente é pequeno? Imagine você quantas vezes isso se repetiu na sua cabeça e nas suas emoções. Uma reclamação interna. Isso não deveria estar acontecendo. A vida é muito difícil. Eu me sinto vítima das circunstâncias, cluct, juntou isso. Uma vez, duas vezes, cem vezes, mil vezes, nem sei quanto. Centenas de milhares de vezes. Até que essa forma-pensamento, que é um pensamento com emoção, fica grande e forte. E eu ouso dizer que isso é, às vezes, que às vezes isso funciona como uma entidade. E a gente pensa que está com um encosto ali, sugando a nossa energia. Mas não. É algo que começou a acontecer quando a gente era pequeno e que a gente não tem a menor consciência e começa a atuar no seu sistema energético dali pra frente na sua vida. E algumas pessoas caminham com esse arquétipo negativo de vítima ao longo de toda a sua vida. E a pessoa é uma vítima ambulante. Mas não é ela. É essa forma-pensamento. Porque quem é a pessoa de fato? Se não um ser espiritual, eterno, perfeito e meio selvagem, vivendo ali dentro, preso, enquanto a vítima suga a sua energia. A gente não é vítima de absolutamente nada. Todos os seres humanos estão na mesma brincadeira, na mesma ilusão, no mesmo jogo da existência. Lembra que eu falei? Que a gente está na vida como quem está dentro de um jogo de tabuleiro ou do videogame. Passando as fases, passando as casinhas. E desafios acontecem pra todos nós. Desafios de saúde, desafios de dinheiro, desafios de relacionamento, desafios de quem sou eu, minha autoestima. Esse arquétipo negativo da vítima joga com isso, com a sua autoestima. E faz você pensar que você não devia estar ali, que aquilo não devia estar acontecendo com você, que você é uma vítima de alguém ou de alguma circunstância. Não, você não é. Existe um ser extremamente poderoso aí dentro, esperando pra se libertar. E o primeiro passo da libertação pra qualquer coisa é a gente ter consciência disso. Vou dar um exemplo. Quando um alcoólico resolve se curar, o que ele tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Lá do AA. O primeiro passo é dizer eu estou viciado em álcool. É a consciência daquela situação. Então aqui eu lanço o convite. Seja consciente da sua situação. Você é um ser humano. O que é um ser humano? Um ser espiritual eterno e perfeito, vivendo a existência terrena, brincando nesse jogo. Portanto, você não é vítima de nada. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu tenho um convite pra te fazer. Esta semana, apenas esta semana, entre os dias 20 e 27 de abril de 2020, está acontecendo a Semana da Paz Interior. Nessa semana, eu estou disponibilizando quatro videoaulas exclusivas, onde eu estou falando desse e de outros assuntos, que é meio que uma compilação de tudo o que eu já aprendi com os meus professores espirituais por todo o mundo. Para você se inscrever, para assistir a essas aulas, você precisa se inscrever no link que está aqui no descritivo do vídeo. E é importante você se inscrever. Por quê? Porque esses vídeos não estão aqui no YouTube. Eles estão em outra plataforma. Então, para você ser conduzido para lá, tem que ser através desse link. E eu garanto que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo, deixa um gostei para mim, deixa para mim seu comentário. Se você ainda não é assinante do canal, assine o canal Ser Felicidade, acione o sininho de notificação, assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu estou lançando. Um beijo, até o próximo! Um beijo, até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho